A minha mensagem é de otimismo, é de esperança. Este é o único veículo grátis junto com o rádio e que cobre esse Brasilzão todo. Apesar de estarmos na África, estarmos na Europa e em muitos outros lugares, mas falando do nosso país especificamente, a televisão é um meio vital de entretenimento e de informação. Daí a sua importância estratégica, que foi nesses 70 anos e tenho certeza de que continuará sendo para os próximos 70 anos. Ela é uma televisão competente, inclusive se compararmos com muitos países do mundo que só recebem e passivamente só reproduzem, muitas vezes dublam e reproduzem. O Brasil não. O Brasil é um grande produtor de conteúdo, de esporte a telenovelas, a séries, cinemas. Então, o Brasil, desde o nascimento da televisão, que vem de uma costela do rádio, vem de uma outra costela do teatro, e dessas duas costelas, ele já começou a produzir. O Chateaubriand, quando começa a TV Tupi, ele começou a gerar conteúdo, a gerar entretenimento, a produzir dramaturgia e aprendendo no ar. E fomos aprendendo e fomos aprendendo. O Brasil hoje é um grande produtor de conteúdo e realmente se desenvolveu. O Brasil hoje é um grande produtor de conteúdo que é um grande produtor, e aí, o Brasil hoje é um grande produtor de conteúdo. Obrigado.